Se derrer do céu, um ratinho voando tão alto no céu Na sua máquina voador, ele é um herói fiel Pois às vezes ele diz pra voar, voar Um ratinho destemido, a voar sem parar A voar sem parar Um ratinho voando tão alto no céu Na sua máquina voador, ele é um herói fiel Com as casas ele diz pra voar Um ratinho destemido, a voar sem parar A voar sem parar Ele partiu da toca, sonhando alto ao além Com um capacete de lata e um sorriso também Seu aviãozinho feito de lata Levanta o voo, desafia o mundo Sem medo Um ratinho voando tão alto no céu Na sua máquina voador, ele é um herói fiel Com as vezes ele diz pra voar Um ratinho destemido, a voar sem parar Um ratinho destemido, a voar sem parar Um ratinho destemido, a voar sem parar A voar sem parar